Tô morrendo de saudade Quanto tempo sem te ver Como é grande esta cidade Eu não sei aonde está você Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber qual eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Por que não me telefona O que foi que eu te fiz Pra sumir por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga pra mim Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Eu acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi teu Liga pra mim Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Que não chegou ao fim Que não chegou ao fim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Oh 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 Legenda Adriana Zanotto